Bom dia meu povo! Olha, eu tô um dia sem gravar porque o roteiro tava sendo o mesmo, então eu sei que a mesma coisa sempre, por mais que o mar seja diferente, é um pouco enjoativo. Então hoje a gente vai pra um roteiro diferente, o nosso roteiro extremo sul, que é a praia do Bonete, Indaiaúba e o buraco do Cação. Bom, tá? Hoje é um roteiro do dia todo de passeio e deixa eu só passar aqui e aí vocês vão acompanhar com a gente. Olha, passei em cima da calçada lá. Carreta é complicado. E aí vocês vão acompanhar com a gente, então seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Leonardo Rad, a gente tá aqui pelo Conhecendo Ilha Bela, que é a nossa empresa de turismo. Nossos contatos estão aqui embaixo, o WhatsApp e o Instagram. Pra quem gosta de acompanhar um pouquinho de praia, de barco e navegação, é só seguir a gente lá nas redes sociais, tá bom? Daqui a pouco eu vou descer o barco e a gente conversa um pouquinho melhor sobre esse nosso roteiro. Bora lá que a gente tá aqui passando pelo bairro, indo lá pra segunda praça, que é onde a gente vai descer hoje de novo, que é um lugar que tá mais tranquilo pra gente acabar descendo. Aqui é onde fica o pier do bairro, então fica os pescadores, a galera tudo embarca aqui nesse pier. Logo ele vai ser transferido pra... Ah lá o pier. Pra um outro local. Então é isso aí, galera. Vou descer o barco ali e a gente já conversa de novo. Fala, galera! Já estamos aqui. Deixa eu baixar o som aqui do telefone. Tira a Bluetooth, Wi-Fi. Deixar o nosso stories carregando. Já estamos aqui na água, descemos o barco. Maré vazia hoje. Geralmente na maré vazia eu sofro, mas essa bracinha aqui ela tá ajudando demais. Eu já encontrei com o Kaiçara ali, ele disse que a outra rampa do lado, ela é um pouquinho mais longa, então acaba facilitando ainda mais. Eu geralmente tô na do meio, mas tem a esquerda ali. Vamos experimentar ela alguma hora. Essa do meio já tá sendo bem legal porque eu só empurro o barco e ele para na água. Maravilhoso! Enfim, hoje o nosso roteiro, como eu falei pra vocês, é Bonete, Indaiaruba e Buraco Incação. Então a gente vai embarcar um casal exclusivo hoje, então vai ser só eu e o casal, com imagens aéreas lá no Indaiaruba. Então a gente vai direto pro... a gente para no Buraco Incação primeiro. Depende do mar, né? Na ida ou na volta. E depois segue pro Indaiaruba. Chega lá, a gente vai fazer umas imagens, eles vão conhecer a praia, tudo. A gente fica um tempinho, depois a gente vai pro Bonete. Hoje a gente vai desembarcar lá no Canto Bravo. Se eu não me engano, quem vai fazer o nosso desembarque, deixa eu ver aqui o nome aqui, é Porto Bonete, que é um restaurante. Então a gente vai começar a desembarcar lá. Depois eu falo pra vocês a hora que chegar lá o nome certinho, desembarcar lá com eles. Porque a gente já chega e já vai direto almoçar. Vocês almoçam e depois a gente vai conhecer o Bonete, tá bom? Dá um ventinho de sul, tem que dar um pouco estranho. Mas como hoje é só um casal, o barco vai leve. A gente vai provavelmente conseguir fazer a navegação por mais um tempo de emoção, por mais ou menos assim. Mas eu acho que vai dar tudo certo. E se qualquer coisa que a gente estiver muito forte lá no Morro, aí a gente retorna e faz um outro montanha, a porta nesse passeio de hoje, tá bom? Então vamos acompanhando, saindo aqui do bairro São Francisco. Vou embarcar lá no Perequê. A gente deve sair às nove, se os clientes forem pontuais. Às nove a gente deve chegar ainda umas dez, dez e vinte mais ou menos. E aí curte almoço no Bonete, aproveita tudo e volta por volta de umas três e meia da tarde. Desembarcando aqui entre quatro e meia, cinco horas da tarde. Então esse é um roteiro do dia completo. E aí vocês vão acompanhando o cenário diferente, o mar vai estar um pouco diferente do que o que a gente anda fazendo pro extremo norte. Beleza? Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o nosso canal. Fala um pouco de natação. E agora estou começando com os vídeos de turismo aqui na região de Ilha Bela, litoral norte de São Paulo. E São Sebastião, que é aqui atrás onde a gente está morando. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui. Qualquer dúvida que tiver, comenta aqui embaixo. Lembrando que nossos contatos estão aqui no rodapé do vídeo. Arroba conhecendo, underline Ilha Bela é nosso Instagram. Tem muito conteúdo legal pra vocês, direcionado. E o WhatsApp, esse é outro aqui do lado da nossa empresa também. Se vocês entrarem lá, vocês vão conhecer o nosso catálogo. Cheio de variedades e opções. Beleza? Então bora passear. Chega de enrolação, que hoje o dia promete. Bom, galera. Já chegamos aqui no Periquê. Vou virar aqui pra vocês. Aqui é a praia do Periquê. Tá bem nublado pra cá. Pro sul tá um pouco melhor. É pra onde a gente vai. Pro norte também é onde o roteiro vai tá um pouco melhor. Só que realmente em cima da ilha que tá... Olha como é que tá. Nublado e... Cheio de nuvem. Bom, agora são... 8h36. E o embarque aqui são as 9h. Então... Vou ficar aqui esperando o casal chegar. A hora que ele chegar, eu embarco e partiu. Partiu o bonete. A gente vai encontrar com o Suriano no meio do caminho. Tem uma corda aqui que... Que a gente esqueceu da última vez na Praia da Fome. Eu peguei no outro dia e ainda não encontrei com ele. Então vou encontrar com ele hoje pra entregar. E aí depois ele vai pro roteiro dele, que é um pouquinho mais tarde. Que a gente continua seguindo o nosso. E aí vocês vão acompanhando aí como é que vai tá o mar pra lá. É... Bom, por mais que esteja vento, não tá um vento muito forte. Mas tá ventando, mas não tá muito forte. E a nossa embarcação ela vai tá leve. O que que é o problema quando a nossa embarcação está pesada e tá ventando forte? Quando tá muito pesada, é... Eu não saio com vento forte. Porque essa aqui, a frente, que é a proa do barco que a gente chama. Se ela baixar e entrar água, a gente afunda. Porque aí imagina muito peso no barco, ela baixa e entra mais peso ainda. Aí o barco ele acaba afundando. E nosso motor atual, ele é um motor de 30hp. O ideal pra gente aqui seria um de 40 e um que sobraria a força seria um de 50, né? E mais que isso aqui, já o barco mesmo não aguentaria. Então o ideal seria um de 40. Já até cogitei trocar, mas os nossos planos estão um pouquinho mais pra frente. E vocês vão ficar sabendo de tudo. Então esse de 30, eu navego confortável aqui no barco com até 300kg. 300kg a gente consegue navegar legal. E aí fora os 300kg tem mais o meu lá atrás, que tem gasolina, motor, meu peso que é 80. Então vamos lá, até 400kg geral eu consigo fazer um bom passeio. Passou de 400kg, já fica pesado. 500kg é muito pesado pro barco. Já fiz passeio com isso, uma vez pra nunca mais. O mar tava bom, graças a Deus deu tudo certo, né? Tava aquele mar colado que a gente fala. Então o barco ele foi, mas muito devagar, porque foi muito peso. E aí a gente ainda foi no poço, tudo. E foi uma gasolina que eu nunca gastei na vida, aquele dia. Então é bom que a gente vai pegando as experiências. Eu tava começando, então a gente vai pegando as experiências. Pra não repetir de novo. Às vezes eu ando pesado. Ando, essa semana a gente andou um pouco pesado. Infelizmente tava um vento forte, não conseguimos fazer o roteiro. Então a gente teve que alterar pra outro roteiro. O tempo de passeio é a mesma coisa. Porém o valor a gente diminui quando acontece isso. Porque é um roteiro mais curto, digamos assim, de navegação. Então o valor ele acaba caindo do que o roteiro original. Só que não é legal, né? Porque vocês contratam um roteiro e querem fazer aquele roteiro. E aí chega, tá um tempo ruim. Infelizmente a natureza a gente não controla. E o barco ele tem essa limitação. Por ser um barco pequeno. Capacidade de 5 mais 1 seria eu. Então 5 clientes e mais eu de marinheiro. Já levei 5 pessoas, todo mundo leve. Foi ótimo. Deu o peso da embarcação, ela vai que vai. Agora o problema é o peso total em relação ao motor. O casco ele até que aguenta. Se a gente distribui bem o peso. Sempre bem pesado aqui no meio. Lá atrás um pouco mais pesado. E a frente sempre mais leve. Pra que quando vier a onda o barco ele consiga subir. E fugir da onda, né? Da água. Então é isso. Isso aqui é um pouquinho do barco. A gente vai falando um pouco aí pra vocês. Pra passar o tempo. Quem gosta de assistir vídeo todo, vai assistir. Quem não gosta vai pular. E só vai ver as coisas mais legais. Mas o vlog é isso, né? Então quem tem interesse em fazer passeio algum dia aí. É bom ir assistindo porque vai pegando algumas dicas. Vai vendo como é que é a questão do mar. A questão de onda. Quando dá pra sair, quando não dá. Eu sempre vou tentar passar alguma dica pra vocês aqui. Mostrar alguma coisa legal. E esse é o intuito de um vlog. A gente conversar e bater no papo. Mostrando natureza. Mostrando o passeio. Mostrando o que tem por trás do que é aquelas imagens bonitas. Aquelas imagens de sol. Tem muita coisa por trás disso. Então tem dia que é maravilhoso. E tem dia que não é tão bom. E tem dias que são ruins. Graças a Deus a gente sempre acompanha a previsão. E vê os dias que são ruins. A gente evita sair. Mas já aconteceu da gente sair em dia ruim. Por conta de previsão errada. Ou de mal interpretação minha. Nunca aconteceu nenhum acidente também. Graças a Deus. Sempre tive muita prudência em relação a isso. Em questão de segurança com os clientes. Se eu vejo que o mar tá muito ruim. Não consigo, por exemplo, chegar na praia aqui na frente. Pra que eu vou tentar chegar nela se eu não consigo? Então eu sei muito da minha capacidade. Das minhas vivências. O que eu consigo, o que eu não consigo. O que eu posso arriscar. O que eu não posso. Se vai dar ruim, se vai dar bom. Então a gente vai aprendendo isso com o tempo. E é bem legal. Porque são muitas histórias que a gente tem. A gente já tá indo pro terceiro ano de turismo. A gente começou com esse barco aqui. Tamo aqui com ele até hoje. E em breve aí, se Deus permitir, a gente troca. Mas embarcação são embarcações diferentes. Motor de polpa. Motor que tem comando central. Então são tudo diferentes. Bate menos, bate mais, pula menos. Enfim. São variedades. E a tendência aqui dos vlogs é mostrar isso pra vocês. Ó galera, hoje a gente tá com esse barco. Motor de polpa 30. Vou fazer uma apresentação deles. Desse barco que eu tô devendo pra vocês. Que é o SEG 550. Mostrar aqui os... Até esqueci o nome desse negócio aqui. Os porta-luva dele. Que não é porta-luva. Tem um aqui na frente. Esqueci realmente o nome disso aqui. Vou mostrar pra vocês. Abrir o espaço e tal. Lá atrás fica a gasolina. Vou mostrar tudo isso pra vocês em mais um vídeo específico pra apresentação da lancha. Beleza? Então eu vou chegar de falar. Vou ver aqui no WhatsApp. Se os clientes já estão vindo. E aí a gente vai passear. Então eu vou chegar aqui no WhatsApp. Vamos lá. 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 Vamos lá.